A cena vira trabalhando, pra juntar um bom dinheiro, pra cantar no meu terreno, ou com o apartamento, pra gente morar. Mas hoje mesmo seu coteiro, viajando com estrangeiro, também pra ganhar dinheiro, ganhou tanto e resolviu que não me ganhou. O tempo passou! O tempo passou! O tempo passou! Bate o palco, o novo lance aí! Que patucada é essa? Gente, deixa eu dar um recado pra vocês aqui. Convidar vocês pra vir toda sexta-feira aqui. Toda sexta-feira a gente tá fazendo o pagode. É novo lance. É os coiotes. Segredo do samba, primeiro tom, dois a dois. Sempre com os melhores grupos da região. E eu vou estar sempre aqui, graças ao meu amigo Rogério, como diz o Fernando Rô. Fazendo esse pagode, então. E aí? Poxa! O tempo, né? Tá na hora, né? Meus amigos do Segredo do Samba estão na área também. O Edson, o Glauco. Vocês quiserem, vocês já sabem, né? Eu, aqui agora, por enquanto, dá pra... Então, gostaria de agradecer. Essa música aqui eu vou oferecer pro Fernando. Faz muito tempo que não vem aqui, mas toda sexta-feira vai estar aí pra gente. Tá apaixonado, tá sofrendo, então... Rapaziada dos coiotes, tá dando tudo certo lá, né? Gente, continue doando lá, os coiotes. Daqui a pouco você passa de novo. Mas quem puder, ajuda. Fica à vontade. Fernando, eu vou tentar levar essa daqui pra você, hein? Curte aí. E quem souber, quem puder, ajuda aí, hein? Fica à vontade. Fica à vontade. Diz que já é tarde e não tem mais jeito Mas eu não acerto a decisão do teu coração em partir Sem sua metade, sou tão imperfeito Tudo tem jeito, o coração Sei que a gente pode sorrir Juro que vou me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar Milagros, amor, você me fez mudar Te amo, te amo Te amo E quem puder, você me fez mudar Sem me esconder Após o dedo até Existe o dedo até Eu sempre fui apaixonado Por você E quem puder Existe o dedo até Porque não acabou Porque nada me faz Eu sempre sonho ainda Pode converter E começar Sem me esconder Mas eu não acerto a decisão do teu coração em partir Eu sempre fui apaixonado Por você Eu sempre fui apaixonado Eu sempre fui apaixonado Eu sempre fui apaixonado Eu sempre fui apaixonado Então eu vou te amar Canta você, canta aí! Eu vou te amar Reconceção Eu não sei responder A parte da dor O que a gente se levantou É apaixonado Obrigado, gente! E tentar Esplandecer O que não acabou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Reconceção Reconceção Atrás de teu amor Eu sei que o sonho Eu sei que o sonho é apaixonado Com você Eu tenho que ver A estrela crescer O que não acabou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Tudo o que pode acontecer Olha dessa história, né? É pesado, né? Gente, ó... Obrigado a vocês! Sabe quem chegou aí já? Aquele menino canta assim, ó... Casa comigo, só eu se te fazer feliz Ae, esse cavaco aqui é show de bola, hein? Dando no novo lance Ae, moleque! Todo dia pra te dar o cheiro, mulher Não consigo dormir direito de tanto Tô precisando dar o jeito de ti Vou que sabe saber o jeito que é Te dar o cheiro no pescoço Te bater a arrepiar Você dizendo tá gostoso Tá gostoso pra te dar Entre pesos e carima, a dor Pra você chamar Porque não tem, tá dor de pé Você vai ser minha mulher Eu quero ver até o chão, vai! Ae, ô! 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 Ae. Ae, ô! Ae, ô! O cheiro do meu sonho, o seu cantinho, a cena do olhar Ele sempre, sempre, eu não vou te pôr Nunca gostou, não vou parar Entre beijos e carinhos, faz com tudo, deixa amar Entro dentro da ponte, o que é você vai ser minha mulher Até o chão, até o chão Ai, eu não tô papai Eu não tô papai Eu não tô papai Eu não tô bebendo esse negócio Ai, ai, ai Vai, ai, ai Vai, ai Vai, ai Vai e o xó que tá gostoso Deixa mamãe Deixa mamãe Deixa mamãe Deixa mamãe Deixa mamãe Já fica gostoso mesmo Deixa mamãe Deixa mamãe Deixa mamãe É o chão A mão do papai 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 Lomaió, lomaió, lomaió Levanta a mão pra cima, levanta a mão pra cima Levanta a mão pra cima, vem aí Conhece, vem aí Não Tem que ser mais forte, gente Ninguém tá feliz com o Natal, final do ano Todo mundo triste Então vamos lá Vamos tentar mais uma vez Lelelelelelelelele Melhorou Pode filmar, pode gravar todo mundo Que agora vai, hein? Vamos deixar esse clima legal Valendo? Vamos lá Lesselê Lê 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 Cara de pau Todo mundo tá sabendo A gente tá rindo Os comentário tá gerado Cara de pau Ê a cheia de mansinho É um posto meu carinho Alemanha Deixa mais Bem Ei No posto meu carinho Eleixa Marte Comò Comentário tá gerado Cara de pau Porque Chega de mansinho Lu Só teu�� Porém Eu só tô fatiando Meu Deus Leira Música Música Olha o que acontece muito aqui, muito aqui no Black Bar Música 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 Música